Música 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 Amém. 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 Megulina. Amém. 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 Amor! 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 E como é que a gente vai para cá Então trouxe-nos de Ohadê Então dê que é você Dê que a gente Antávar Jôsia A gente vai para cá Se buscar não a gente vai para cá Então pode se encontrar Vá para pícia E você pode fazer Aham Que a gente vai para cá Se buscar não a gente vai para cá Dê que a gente vai para cá Dê que a gente vai para cá Há t�� Amém. 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 Deixa até a dor e mais Ótimo até a dor e mais Ótimo, hein? Ótimo, ótimo Ótimo até a dor e mais Deve, deve ser Can representation É, e que estavam com condições Com o abençoe A dor e mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amém. 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 Se inscreva no canal e ative se a conferir no canal! 打 o o o Que a gente do Senhor, que a gente da vida. Amém. 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 me eu eu A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.